Bom, beleza morcegados, é o nosso League of Shadows! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Montavão e eu já ensinei a vocês a fazerem o hambúrguer do Fortnite. Hoje eu quero ensinar vocês a fazerem a Pizza Pokebola, ou a Pokepizza, da franquia Pokémon. Muito gostoso, muito legal e muito fácil de preparar e uma excelente dica pra fazer nas férias com seus amigos e a família. Então já chama aí seus amigos e sua família pra assistir esse vídeo junto pra, o quê? Fazer essa diversão e passar esse momento jogando aquele bom game e comendo uma boa pizza. E pra isso, eu chamei também um amigo pra me ajudar nessa parada. Aê! Me chamaram? Aê, mano. Tudo bom? Galera, o Tiger! Já trouxe aqui a coquinha, hein? Opa, imitou. Porra, rapaz, tá gelado, hein? Ah, já tem que trazer gelado. Muito bom. Galera, pra quem não conhece o Tiger, tem um canal de Pokémon. Pokémon Go. Exatamente. Sai na rua aí pra jogar. Eu jogo também, voltei a jogar e tô acompanhando o canal dele com as boas dicas lá. Ah, obrigado. E obrigado por ter vindo, cara. Claro, pizza, Coca-Cola, tudo bom, né? Exatamente. Então, como eu voltei a jogar o Pokémon Go, eu tô fazendo umas dicas, então eu quero umas dicas pessoalmente aqui. Então a gente vai fazer essa pizza, vamos jogar o Pokémon Go enquanto a gente come um pouquinho. Maravilha. Beleza? Perfeito. Então, já aguarda lá, então, pra não perder aquela temperatura. Vamos nessa? Então, primeiro ponto, vamos mostrar os ingredientes. A mágica, né, que faz acontecer aqui. Exato. Então, primeira coisa, nós temos... O que que é isso aqui, Tiger? A massa de pizza. Massa de pizza, senhoras e senhoras. Olha, um bolantinho, né, Guadrão? Basicamente. Temos que mais, Tiger? Temos aqui molho de tomate. Você pode dizer, é do jeito que você quiser aqui. A gente tava pegando aqui um temperado. Tem manjericão também, que dá um gostinho bacana. Os próprios molhos de tomate. A gente escolheu molho, qualidade e cebola. E o manjericão a gente tem aqui, a gente mesmo vai a gosto. Essa paradinha aqui que vai dar o charme pra nossa pizza. O que que é isso aqui, Tiger? Azeitona preta, tá aí cortado em rodela, né? Rodarinha. No mercado, você consegue comprar ele com caroço. Não compre com caroço. Muito trabalho. Você tem a opção de comprar sem o caroço, que aí é da hora. Você mesmo pode fatiar, deixar em fatias, como ele falou aqui, em rodelinha. Ou você pode comprar da maneira que a gente acabou comprando, que a gente tá louco pra jogar, né? Então a gente comprou e já pronto. Exatamente. O que mais nós temos aqui? Mussarela a gosto. Mussarela a gosto. Aí gostei do termo, velho. Quanto mais, melhor. Aquele que gosta realmente. E você acha que só tem isso aqui? Tem muito mais na geladeira, tá? Tem muito mais. Eu tava comendo aqui antes. Exatamente. Então beleza. Tá aqui e... Não para por aqui. Nós temos o quê? Como que a gente vai fazer a tampinha da pokebola? Pra ela ficar vermelha exatamente assim. Nossa, a famosa calabresa, né? A calabresa, velho. Exatamente. Você pode pegar salame já fatiado no mercado e tal, mas a calabresa tem um gosto bacana, né? Bem brasileiro. Exato. Então a gente vai cortar aqui em fatias no próprio vídeo pra vocês. E aí, a gente tem duas aqui, mas tem outra também, guardadinha. Pra você precisar. A gente aqui, ó, não quer passar fome. A gente gosta de tudo ostentado. Tem que ter fartura, fartura. Beleza. E por último, pra dar também um saborzinho, pizza de calabresa pede o quê? Uma cebolinha. Uma cebolinha em rodela. A gente tá aqui, tá gigante, mas a gente também vai fazer, né? Em rodelinha. Tá bonita, tá bonita. Tá linda, não tá? Tá monstruosa, tá monstruosa. Tá monstruosa pra mim. Beleza? Tudo mostrado? Vamos começar então a cortar. Você quer cortar a cebola ou você quer cortar a calabresa? Eu acho que prefiro a calabresa do que a cebola ficar chorando aqui. Mas é o momento emoção do vídeo. É verdade, né? Sobrou pra mim, né? Pra galera. Acontece, acontece. Então bora. Gostou da calabresa aí, Thay? Quase cortei ela inteira. Você gostou do tamanho dela? Tá bom. O silêncio é ótimo. Tá bom. Pronto, tá aqui, ó. Fechou. Então um pra cebola, outro pra calabresa. Fechou. Sempre gostei de fazer algo assim, ó. Esse pouco chefe sabe de verdade. Olha só. Você parte assim. Bom, tudo picadinho. Algumas mais fininhas, outras um pouco daquele jeito. Tudo é a vontade de jogar logo. Isso é importante, né? Então vamos começar, Thay? Vamos. A mágica vai acontecer em volta dessa massa. Ah não, mas tem uma coisa importante. Pra gente fazer a montagem de uma maneira mais prática, aqui, ó, é madeira e madeira não vai pro forno. Não vai. Então vamos pegar o... A forma. A forma. Muito obrigado pela palavra. A forma, que a gente usa essa aqui que é linda demais. Airada. Airada, enfim. Ficou purinho, ficou purinho, ficou purinho. Ficou purinho. Ficou purinho, entendeu? Beleza. Vamos colocar a massa aqui, então, já. E vamos preparar, como eu falei, aqui em cima. Tá bonito, produção? Tá bonito? Perfeito. Perfeito. Então vamos começar, então, com o quê? O molho de tomate. O molho de tomate. Então, por enquanto, vamos trocar de lugar aqui. Vamos colocar o molho aqui, a cebola aqui. E pra gente passar o molho de uma maneira mais fácil, mais tranquila, mais confortável, vamos utilizar aqui com um bom chefe de cozinha. Como é que chama isso? Concha. 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 Vai lá. Vamos lá, vamos colocar um pouquinho aqui. Isso. E como também um bom chefe de cozinha, vamos pegar um pincel porque eu acho divertido, cara. Olha isso. Olha aí, bacana. Pode jogar mais aí, gente. Pode jogar mais? É. Vai. Importante, galera, o bom é que a concha, foca aqui, produção, a concha tem um negocinho aqui, ó. Que aí, ó, você faz assim, né? Aí o Tiger joga. O cheiro tá me desconcentrando. Tá complicado. Eu te entendo, cara. Eu te entendo, ninguém aqui é... A gente é pro nos games, né? É. A gente tem que comer bastante. Exato. A gente é pro nos games e pro em comer, agora. Fazer já dos games. Fazer, a gente vai tentando, mas tá divertido. E você é do time da bordo, da recheada ou naturalzinha? Não, não. Recheada, depende do gosto de qualquer jeito, na verdade, né? Mas com catupiry dentro, assim... É da hora, né? Nossa senhora. Eu também. Então eu sou do time borda também, de recheada. Então, coloca aí no comentário, você é do time borda recheada ou do time borda normal? Normal. O normal não confio em você. Eu não confio em pessoas que podem borda normal. Não confio. Quer mais um pouco aqui nas laterais? Eu acho que você pode colocar só onde tá... É que eu sou canhoto, pera lá. Não vou ensinar. Ah, é? Então vou trocar de lugar. Tá bom. Agora é assim. Mas só um pouquinho. Porque se você colocar muito molho também, galera, a pizza pode me dar aquela folhada ficar lambrequenta. Aí já era a tua pizza. É uma molenga. Molenga. Misturando. Ele não gostou do meu pincel, então ele faz isso com a concha agora. Mas vamos combinar. Ficou muito melhor assim. Ficou bacana. Ficou bacana. Tiger, você que vai escolher aonde vai a tampa da pokebola. A tampa da pokebola? A que vai ser a calabresa. Vai ser desse lado aqui. O pessoal conseguir enxergar melhor. Esse pra cá? Isso, perfeito. Ah, olha. Cara, sensacional, velho. Isso é fantástico. Então a gente começa com o que? Agora vamos trocar de lugar. Toma. E vamos colocar a cebola, porque a gente vai fazer a metade calabresa, praticamente. Sim. Calabresa tem ave, ó. Tem ave, sim, mas tem cebola. Tem cebola. Vai lá, manda ver a cebolinha, então, aí. Vou colocar aqui e dá uma... Metade, hein? Metade, é, então. Já saiu um pouquinho da metade, né? Faz o seguinte, exatamente. Mas faz o seguinte, ó, cuida desse lado direito, cuida desse lado esquerdoinho aqui. Como você, você nunca fez uma pizza de pokebola na sua casa, velho. Exato. O momento é agora. A gente nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Exatamente. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bacana? Tá bom, né? Tá bom. Beleza. E agora, Tiger? Uma mussarela, né? Só um pouquinho? Aquela forrada. Porque a verdade dá aquela forradinha. Vamos trocar novamente. Vamos dar aquela forradinha e ao mesmo tempo o quê? Dá uma tampadinha na cebola. Dá aquela... Aquela sinergia, assim, ó. É queijo, né, galera? Queijo. Quanto mais queijo, melhor. Então bora. É claro que você tá pensando assim, Pô, mas pizza de calabresa vai mussarela? Aqui, ué. Aqui. Respondeu tudo, ué. Quer fazer, sempre faz na sua casa. Aqui a gente põe mussarela, entendeu? Agora, meu irmão, vamos pra calabresa. A gente tá olhando aqui na câmera, aqui, ó. Tá bom, né? Tá bom, tá bem encheado. Então, uma outra metade. Agora a gente vai fazer outra metade, que é o disco. Exato. Que o disco seria pateado, meio branco. Então a gente vai na mussarela. Sim. Que é bem, isso que é bom. Essa é boa ou não, não precisa não, né? Isso aqui, mano. Vou calabresa, vou na mussarela mesmo. Meia calabresa, meia mussarela. Exato. Bora. Qual o detalhe que você tá falando? Ela tem que fazer a parte do meio, né? Colocar umas azeitoninhas, talvez? Então. Aí é onde eu queria chegar. Eu acho que a gente poderia colocar a azeitona depois. Por quê? Porque ela vai pro forno. Certo. E aí ela pode ficar meio enrugada por causa do calor. E as pizzarias, eles colocam, a maioria coloca a azeitona depois. Depois. No post. Porque também tem o lance que se a gente colocar a azeitona nesse momento, a mussarela pode derreter, invadir a azeitona. Vai ficar uma lambança. Aí vai ficar uma coquebola meio... Fechou. O que você acha? Acho que pode fazer depois? Pode ser, pode ser. Mas aí, cara, eu acho que tá ficando bacana. Tá ficando legal. Tá ficando legal. Tá mesmo? É. Que volta a fazer a parte da... Que vai ser a azeituana preta. Uhum. A folinha. A bolinha. A bolinha pode colocar uma cebola no meio. Bem no meio aqui, ó. Nossa, mas ficou muito doido, né, velho? Pra lembrar aí a metade da pokebola. A bolinha. A bolinha. Essa cebulinha. Olha o diabo, né? Cara, eu gostei. Agora é fazer o quê? Levar pra onde? O forno. Deixar por quanto tempo? Aí eu não sei. A gente vai ficar de olho já. Tá pronto. Tá pronta. Tá pronta. 15 minutos. Fazendo. Não. Zueira, a parte é o seguinte. Coloca o forno pré-aquecido. Então, ou seja, deixa aquecendo lá. Em 180 graus. Deixa lá sem a pizza lá dentro. Deixa ele chegar nesse ponto, nessa temperatura. Aí depois, vai com a pizza pra lá. E aí você espera. Fica olhando ali. Mas, geralmente, o Walter falou. 10, 15 minutos. É, mais ou menos isso. Tá dando isso? Só deixa queimar. Então, vamos colocar lá. Enquanto a gente espera, a gente vai jogar um patemãozinho low lá. Com certeza. Até porque eu preciso ter você lá com meus amigos e eu preciso que você me mande a presente. Fortalecer aquela amizade. Tem que fortalecer. Vamos lá. Bom, já abri o jogo aqui. O negócio já tá da hora que eu vou adicionar ele como amigo, hein? Olha aqui, ó. Tem até pokémons aqui. Tem um Sudwood aqui. Tem uma lontra. Tem uma minhoca. Parece a calabresa essa aqui, ó. Parece a calabresa. Mas é bebê vencida. Ela tá verde. Tá verde, tá verde. Caraca, você tem o Mewtwo, véi. Tá andando comigo. Caraca, é seu Bunny. É o companheiro dele. Faz tempo que eu não... Que eu não jogo. Não, eu perdi o Mewtwo. É, não. Mas tem problema. A gente troca. Tá bom. Olha, vai me dar o Mewtwo, hein? Como é que é aqui? Clica aqui na sua carinha. Amigos. Adicionar amigos. Eu tenho dois amiguinhos aqui. Woody, beijo pra você. Beijo pra sua filha. Opa. Adicionar amigos. Aí você clica no QR. É, QR. Aí meu QR code. Aí você vai... Vou escanear você aqui. Opa, me escaneia aí, mano. Escaneou, filho. Opa. Já foi embora lá. Da hora. Cartinho. Opa, uma pessoa enviou o pedido de amizade. Tiger Games. Remorreu. Aceitei, aceitei. Pronto. Tá aí, ó. Fazer três amigos. Olha só. Compriu toda a missão. Missãozinha topzera, cara. Da hora. Vamos ver os pokémons que você pode me dar de presente. Ah, vamos ver. Vamos na mesa, irmão. Uhul. Fazer surpresa, hein? Tá bom, tá bom. Vamos ver se a pokebola ficou do jeito que tem ficado. Olha dentro. Mentira. Vamos colocar aqui, ó. Só pra garantir. Agora sim. Vai que queima. Não pode queimar nada aqui, não. Olha só. Olha só. Uou. Será? Tá quase, hein? Coroá. Coroá, coroá, coroá. Nossa, pior que... Ela tá cortadinha. É o contrário. O contrário aqui? Na verdade, ela é redonda, né? Mas... Eu não sei. Tá bom. Aê, garoto. Maravilha. Gostou? Gostei. Eu também. Eu também. Achei divertido. Tô contente. E deve estar... Tá bem gostoso o cheiro também. Vamos provar já já. Vamos jogar então um pouquinho? É assim, né? Aê, agora sim. Agora sim. Vai, vai jogar um pouquinho. Agora toca aqui. Deixa eu ver, vai. É o cisne, é o cisne, é o cisne. É o cisne. Agora, mano, tá tudo pronto. O que eu tô fazendo? Tá limpando a mão. Olha só. Tá tudo limpinho, tá tudo limpinho. Tá, tá limpinho. Tá tudo pronto. Tá bem gostoso, tá cheiroso. Agora, o que que vai bem com a pizza, né? Aquela coca. Coca. Gelada. Trincando. Trincando. Por favor, faça as mãos. Você que trouxe você aqui. Pega, pelo amor de Deus. Pega. Pega. Aô, meu amigo. Olha só que delícia. Eu já vou pegar os copos. Copinho. Maravilha. Qual você quer? Ó, o vermelho, né? Vermelhinho? Vermelhinho. Então toma. Beleza. Então, vambora. Vai, 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 vai Bom, beleza. Agora vamos cortar então. Fechou. Bora lá. E eu tenho o bate-machadinho. Baixo batidinho. De pizza. Muito legal. Que bacana, velho. Divertido. Vambora. Olha esse aqui, mano. Olha aí, rapaz. O seu disquinho já era. Já era. Já era. Tudo bem, tudo bem. Opa, olha lá. Tá crocante. Esse aqui comprovou que tá crocante. Vá, vai. Ah, peraí. Tiger. Tô entrando aqui. Tiger. Tô com medo. Tô falando pra você com a sua canhota. Tá difícil. É verdade, troca. Tá difícil também. Vai lá aqui, ó. Pronto. Vai lá. Vai lá pra comer, ó. Faz assim, aparece já. Calaveiradinha, né? Isso. Perfeito. Beleza, vai. Qual que você quer começar? Calabresa ou mussarela? Ixi. Eu acho que eu vou começar na mussarela. Na mussarela? É. Vou pra você. Vou dar uma dobradinha aqui. Ótimo. Rapaz, eu comi uma calabresinha aqui. Gostou. Tá picante. Tá picantezinha. Tá bem gostoso. Então faça as honras. Vamo lá então. Manda ver. Só que botei direito aqui, sei lá. Acho que não, hein. Ô canhô. Pronto. Agora sim, agora sim. Ó. Primeira mordida da visita. Vamo ver se tá gostoso. E aí? Tá top? Tá bom. Tá bom mesmo? Tá muito bom. Então, como eu sou uma pessoa que pode agradar também as pessoas que estão à minha volta, meus amigos, minha família, então vou chamar uma pessoa muito especial aqui. Peguei um copinho aqui, novinho. Então, ou seja, vai ter o quê? Uma terceira pessoa. Amor! Oi! Para trabalhar, por favor. Uma vez na vida. Vem comer um pouco. Tá tão magrinho. Dessa vez tá bom. Vem cá. Seu. Obrigada. Não, por favor, é porque tá muito calor aqui em São Paulo. Tá não? Não! Entendi. Eu vou comendo aqui. Vocês arrasaram. A gente precisa da opinião dela também, né, Tay? É justo, com certeza. Bom, de estética tá muito linda. Vocês arrasaram. Posso escolher? Dois sabores? Sim, sim. Tá chique. Dois sabores? Dois sabores. Só não tem borda recheada, né? Tá ótimo. Você morde aqui, eu morde aqui? Pode ser? Pode, vai. Um, dois, três e... Caramba, ficou muito bom, mano. Hum, hum. Eu achei que ele tava zoado. Não. Tá muito bom, mano. Galera, escolha uma massa crocante também. Uhum. O molho tá muito gostoso. Meu Deus, velho. Hum, opa. Ó, pá. Gostou? Tá provado? Uhum. Beleza, brigadinho. Não, pode levar pra você. Pode levar? Ó, vai lá. Vai trabalhar pra pagar as contas da casa. Tchau. A gente tem que trabalhar, né, amor? Tchau. Te amo. Também. Tchau, vou levar. Obrigada pelo manchinho, gente. Ah, tá. Galera, pra mais ideias como essa pra você fazer com suas famílias, seus amigos, acesse Melhor Juntos Coca-Cola. O link tá na descrição que tá aparecendo agora aí também pra vocês, tá bom? Vai ter muitas ideias pra vocês passarem as férias, verão e tudo mais, com receitas muito gostosas pra passar com família e amigos. Nesse caso da gente, jogatina. Vamos jogar... Com certeza. Vamos continuar jogando Pokémon aqui e acessa lá. Tá bom, galera? Obrigado aí por assistir o vídeo até aqui. Já sabe que tem que fazer se você gostou do vídeo. Se inscreve pra lá também. Exatamente. Deixa o like, compartilha aquela parada toda e, por favor, tem um detalhe muito importante. Façam a pizza de vocês e manda lá no Instagram. Isso, legal. Eu quero ver as pizzas de vocês e quero compartilhar com quem conseguiu fazer e tudo mais. Tá bom? Valeu. Então tá lá. Valeu. E nunca se esqueça, sorria mais, pratica amor, bruxa seus sonhos e a gente vai comendo aqui, jogar aquele Pokémon Go e logo logo a gente vai, ó, sair embora pela cidade que ela tá no Pokémon. Tchau! Com a pizza! Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto